Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vem você no pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra quem tem medo seu amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ombigo iria só pra saber ser coisa Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vem você no pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra quem tem medo seu amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ombigo iria só pra saber ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ombigo iria só pra saber ser coisa da imaginação Não solta não, não solta não Ombigo iria só pra saber ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Ombigo iria só pra saber ser coisa da imaginação Não solta não, não solta não Ombigo iria só pra saber ser coisa da imaginação Não solta não, só pra saber ser coisa lá Não tela não, só pra saber ser coisa da imaginação Ombigo iria só pra saber ser coisa da imaginação Ombigo iria só pra saber ser coisa da imaginação e você pode ser coisa da imaginação